Na aventura de hoje, o nosso amigo Ryder vai acabar quebrando o seu quadriciclo. E ele vai precisar da ajudinha de uma galera barra pesada lá da oficina do Homem-Aranha para tentar consertá-lo. Dentre eles temos o Bebê-Aranha. Será que o Bebê-Aranha vai acabar roubando o quadriciclo do Ryder? Vamos ver o vídeo até o final para conferir essa história. Bora lá! Meu Deus do céu! Hoje é o pior dia da minha vida! Eu explodi meu carro sem querer e eu estou sem veículo algum. Como que eu vou conseguir um carro de criança? Eu quero um carro de criança! Vocês estão entendendo? Aqueles carros ali são uma merda. Eu não quero aqueles carros de merda! Eu quero um carro de criança! Vou ter que pedir a ajuda do meu papai ou de alguém para me dar um presente de carro de criança! Porque carro de criança é carro de... É carro de... Oh, patrão! Eu tive uma brilhante ideia! Eu posso pegar os carros do patrão da canina! Mas eu acho que o Ryder não vai gostar nada disso. Ai, eu vou dar um jeito de pedir ajuda para alguém. É... Ai, ai! Hoje meu... Ai, droga! O meu quadriciclo! Droga! Ele realmente quebrou! Ei! Por favor, seu bombeiro! Me dê uma ajuda! Uma ajuda! Bom, bom, bom... Bombeiro! Ai, mas que porcaria! Eu estou muito encrencado sem o meu quadriciclo! Olha! Não! Eu vou ter que deixar ele bem numa oficina muito boa aqui na minha cidade... Para que ele possa ficar novo de novo! Pessoal! Pessoal! Ai, minha voida! Deixa eu ver se ele consegue dar uma acelerada! Deixa eu dar uma olhada! Oxe, eu estou andando para longe dele! Eu queria ir para perto! Ah, ele está realmente quebrado! Nem dá para entrar nele! Ai, que porcaria! Bica velha! Já sei! Vou ligar para o meu mecânico! Eu acho que é o Homem-Aranha, que é o dono da nova oficina da cidade! Tum! Tum! Alô? Spider-Man? Fala, meu chegado! Como você está? E aí, meu mano? Tudo em cima? Ah, tudo em cima como sempre! Olha, eu tenho uma mecânica nova e por que você está me ligando, Ryder? Exatamente por causa que eu estou precisando de uma mecânica! O meu quadriciclo quebrou, Homem-Aranha! Fala para mim, você precisa de um guincho ou você precisa de que trazer o carro aqui? Não, eu posso tentar colocar ele na caçamba de alguma picape e levar! Mas você vai ter que consertar o motor dele para mim, eu acho que bateu! Com certeza! E meu filho é super fã do seu carro e de você, então ele vai gostar de você aparecer aqui na oficina! Beleza, Homem-Aranha! Daqui a pouco eu já estou aí, valeu! Valeu! Ai, meu Deus do céu! Quanto trabalho que eu tenho que fazer! Eu tenho que esvaziar todos esses pneus! Eu tenho que, ai, colocar esse gás lá embaixo! E isso dá... Que droga, que droga, que droga! É muito trabalho para mim! Eu não estou aguentando mais! Ai, meu Deus do céu! É muita coisa para fazer! E ainda vai vir aquele Ryder com aquele carro para eu arrumar! Ele é meu amigo e eu confio no serviço dele! Na verdade, ele que tem que confiar no meu... Paz e amor! Homem-Aranha é paz e amor! Tá, eu vou ter que ligar para o meu filho, o Bebê-Aranha, para ele vir me ajudar! Eu tenho que consertar esse carro amarelo aqui do Homem de Ferro! E, ai, o carro do Lipão também está para vir aqui na oficina! Eu adoro mexer em carro de Youtubers! Tá, eu vou terminar de desencher esses pneus e o Bebê... Hã? Pronto! Está murchando, está murchando! Aê! Está murchinho! Agora eu só preciso ir lá embaixo, pegar e chamar o Bebê-Aranha! Pessoal! Estou cheguei do... Aê! Aê! O que é? Eu... A igreja pode ser de carinho e ele está com quadriciclo! E aí? Oi, Bebê-Aranha! Acabou que eu consegui fazer o quadriciclo funcionar até aqui, mas agora ele quebrou de vez! Pessoal! 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 Eu estou esperando o teu quadriciclo para consertar! Pode deixar comigo que aqui para frente eu cuido! Nossa! Oi, Leida! Esse quadriciclo é muito bom, hein? Mas ele está quebrado! Como você está andando com ele? Você também estava andando! Eu dei um jeito de consertar aqui rapidão! Uau! Deve estar amaldiçoado pela bruxinha! Ai, que divertido! Eu queria ter esse poder também! É! Toma então, Raider! Eu vou botar aqui para dentro para arrumar! Meu papai está até espelhando aqui! Oi, o Minha Aranha! Tá, olha só! O que você fez com o meu pai? Ah, papai está bem! Só tem uma teia nele! Eu só tenho uma teia no seu papai! Mas tudo bem! Quanto que vai ficar esse conserto? Me faz o orçamento! Ah, então! O orçamento, seu Raider, é comigo! Hein? Então, eu vou te falar o preço e você vai... Não vai falhar nada, papai! O orçamento é comigo! Eu sou o cara das finanças! Raider! Para de bater no seu filho, o Homem-Aranha! Sim, Raider! Para de bater no papai, papai meu! Ah, eu quero saber! Você vai fazer essa bagunça toda! O conserto vai ser 10 mil reais! 10 mil? Isso! Droga! Eu vou ser essa a única oficina da cidade! Eu vou ter que fazer com vocês mesmo! Uhum! Então vai embora que eu vou consertar! Ai, tudo bem! Eu vou... Eu vou ficar esperando ansiosamente pelo meu quadriciclo de volta! Tchau! 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 Ah, peraí! Ai, clac, clac! Ah, pronto! Arrumei! Só tinha um probleminha na válvula! E agora tá funcionando! Vou pegar esse carro, esse veículo e vou... Sabe o quê? Mandar o telefone daqui! Você tá maluco? Vou pegar o quadriciclo de lá e descer e ele se abrir! Tomara que ele não me persiga! Olha só! Agora eu troquei o meu carrete! Por esse quadriciclo do Nyaide! Ninguém vai me parar! Ninguém vai conseguir ganhar de mim! Porque eu sou o bebê Super Minha Aranha! E vou dar um mega salto com o meu quadriciclo! Agora é hora do Drift! Uau! Ihá! Vamos, Shimbikame! O carro não tem freio! Uau! Eu vou apresentar... Ah! Ah! Meu Deus do céu! Capotei esse quadriciclo! Ainda bem que eu sou mecânico! Deixa eu arrumar aqui! Uau! Eita! Eita! Ah! 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 Eu atolei o quadriciclo! Eu sou mecânico! Eu não sou o Guincho! Agora eu vou ter que chamar o Guincho! Tomara que o Rider não apareça por aqui! Lá, 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 lá! Andando pela cal... Ah, 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 ah! Bebê Aranha! Alô, 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 alô! Ah, guicho, guicho! Cadê o guicho? Você roubou o meu carro! Volta aqui! Ele tá todo destruído dentro da terra! Eu não roubei nada, não! Eu tava fazendo test drive! Que test drive o quê, rapaz? Volta aqui! Volta aqui, bebê Aranha! Não, para de... Ah! 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 Tchau, galera! Volta aqui! Adiós!